E aí galera, beleza? Vamos passar hoje um pouco da parte teórica da guitarra, principalmente no que diz respeito a localizar as notas no braço da guitarra, tá bom? Então, o que você tem que saber para decorar todas as notas no braço da guitarra? Primeira coisa, entender que aqui é o ponto de partida de todas as notas e aqui é o término. Por quê? Daqui para frente você vai repetir a mesma coisa das primeiras casas. Então, se você decorou as primeiras casas aqui, por exemplo, 1, 3 e 5, que é Fá, Sol e Lá, se você pegar isso aqui na frente, na 13, 15 e 17, você vai ter o mesmo Fá, Sol e Lá. Então, como é que você consegue decorar esse processo? Primeira coisa, sabendo o nome das cordas da guitarra aqui. A primeira corda é a Mi, a segunda corda é a Si, a terceira corda é a Sol, a quarta corda é a Ré, a quinta corda é a Lá e a sexta corda é a Mi. Então, partindo desse ponto, a gente já identifica o quê? Que a primeira e a última corda têm o mesmo nome. Então, se você decorar as notas na sexta corda aqui em cima, você vai decorar as notas na primeira corda aqui embaixo, que são as mesmas. Se você tocar um Fá aqui em cima, vai ser um Fá aqui embaixo, Sol, Lá e assim por diante. Ok? Desde que você tenha, lógico, a afinação padrão da guitarra, sem nenhuma alteração aqui na sexta corda. Então, como é que você faz para decorar as notas no braço da guitarra? Um exemplo prático. Se você sabe que aqui, na segunda corda, a corda solta é a nota Si, a próxima nota vai ser a nota Dó. E aí, o que você vai pegar de macete? Duas coisas. Você vai sempre pular de uma casa para outra. Do Dó para o Ré, você vai pular uma casa. Do Ré para o Mi, você vai pular outra casa. Do Mi para o Fá, você só vai de uma casa para outra. Do Fá para o Sol, você vai pular uma casa. Do Sol para o Lá, também vai pular uma casa. Do Lá para o Si, também. E do Si para o Dó, você só vai de uma casa para outra. Então, o que dá para você tirar de conclusão disso? Do Si para o Dó, você só vai de uma casa para outra. Do Mi para o Fá, você só vai de uma casa para outra, também. Então, aqui embaixo, como é a nota Si, a segunda corda solta, o nome da nota é Si. Se você pegar a primeira casa aqui, você vai ter uma nota Dó. Certo? Então, se você pegar a nota Dó e pular uma casa, você vai ter a Ré. Se você pular outra casa, você vai ter a Mi. Tá? Dó, Ré, Mi. Na linha de baixo, na primeira corda aqui, na Mizinha, a primeira nota é o quê? É a Mi, corda solta. Se você pegar a primeira casa, você já vai ter a nota Fá. Pulou uma casa Sol, pulou uma casa Lá. Então, aqui você já tem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Ok? Esse daqui é um dos macetes que você tem. A segunda dica que você tem. Se você sabe que aqui tem um acorde de Dó maior, tá? Aqui pegando a casa 3 da quinta corda, a casa 2 da quarta corda e a casa 1 da segunda corda. A terceira corda aqui é solta. Você tem um acorde de Dó. Essa nota aqui é uma nota Dó. Se você toca a guitarra com distorção, na maioria das músicas, se você pegar aqui, ó, 3, 5 e 5, você vai ter um Dó. Aqui um Sol. E aqui outro Dó. Então, aí já está uma outra dica para você decorar a nota no braço da guitarra. Se você sabe que aqui é a nota Dó e aqui também é a nota Dó, você já consegue mapear outras notas no braço da guitarra, fazendo o mesmo exemplo. Do Dó para o Ré eu pulo uma casa, do Ré para o Mi eu pulo uma casa, do Mi para o Fá eu só vou de uma casa para outra e assim por diante. O que faz você decorar as notas? Procura decorar uma corda que você tenha facilidade qualquer. Vamos supor que seja a corda Lá, a quinta corda, tá? Essa corda aqui. Se você sabe que a corda Solta é Lá, pulando uma casa eu vou ter o quê? A nota Si. Se você for de uma casa para outra vai ter o Dó, depois o Ré. Então, se você toca uma música que tem o Si, você vai perceber que ou ele vai estar aqui com o Si menor, ou o Si maior, ou o Si com sétima, mas o ponto de partida da nota vai ser essa segunda casa aqui da quinta corda. Então, se você decorou aqui, que aqui é uma nota Si, se você pular uma corda para baixo, aqui na casa 2, você pulou uma corda e pulou uma casa para frente, você vai ter a mesma nota Si, uma oitava acima ou uma oitava abaixo, dependendo do ponto de vista, mas você vai ter a mesma nota. E por aí, você faz o mesmo mapeamento. Ok? Então, aqui embaixo, para o exercício que mistura um pouco de técnica também para a velocidade. O que você vai fazer? Pegar aqui, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Depois, você vai construir o outro intervalo, Ré, Mi e Fá, que é só de uma casa para a outra. Sol, Lá e Si. Pula sempre uma casa aqui, Sol, Lá e Si. Depois, Mi, Fá e Sol. Lá, Si, Dó. E assim por diante, até chegar na décima segunda casa. E como é que você vai fazer esse exercício? Tocando as três notas por corda. E voltando também. Para pegar uma certa velocidade no deslocamento horizontal. Então, essa é uma das dicas que a gente passa para vocês para decorar as notas aqui no braço da guitarra. E lógico, existem outros macetes. Por exemplo, se você sabe que aqui é a nota Fá, se você fizer aquele acorde de guitarra, o acorde com quinta, que só tem a tônica quinta e oitava. O que você vai pegar? Aqui é um Fá, aqui também é um Fá. A primeira corda tem a mesma nota do que a sexta corda. Certo? Então, aqui é igual a essa. O que você vai fazer? Fá, Fá e também um Fá aqui. Então, se você transportar isso, por exemplo, para Sol, você vai ter um Sol, Sol e Sol de novo. Então, é mais do lance de você pegar mesmo e se dedicar ao estudo de localização do intervalo das notas, para saber onde cada nota está no braço da guitarra. Lógico que, quando você pula daqui do Dó para o Ré, nesse intervalo aqui, na quarta casa, você vai ter ou um Ré bemol ou um Dó sustenido. Mas isso a gente passa mais para frente na aula para vocês. Tá bom? Então, a princípio, o que vocês podem perceber? Que do Si para o Dó, você só vai de uma casa para outra. E do Mi para o Fá, você só vai de uma casa para outra. Beleza? Todas as outras demais notas que sejam naturais, sem sustenido ou sem bemol, você vai sempre pegar e pular uma casa. Ok? Valeu, galera. Qualquer coisa, escreve para a gente. É só um guia rápido para vocês tentarem localizar as notas no braço da guitarra. Ok? Principalmente com foco para iniciantes, como é o propósito do canal. E se vocês tiverem alguma dúvida, deixa o comentário aí embaixo para a gente, ou então escreve no e-mail, que eu deixo sempre nas descrições do vídeo. E vamos embora, vamos tocar guitarra. Valeu, galera. Até mais. E vamos lá.